Tô fudendo beats nessa party Fudendo bem, ligo e eu ligo Runa Gali, tem muita ué Tô pegando droga lá de Cali Runa Gali, sei que essa beat nada vale Tudo bem Tô fudendo beats nessa party Fudendo bem, ligo e eu ligo Runa Gali, tem muita ué Tô pegando droga lá de Cali Runa Gali, sei que essa beat nada vale Tudo bem Mano eu sei bem, você é mente mas eu sou sua ref Você busca o trem, nasce em trilhos Se com a Megan que você mexe Ela sabe bem, por isso ela vem Porque eu tenho muito cash Me dá o que tem, aceito também Quando ela se inscreve, já E ela me juba também dentro de uma Rover Olha bem pra minha cara mano, eu não sou poser Juro pra você Mano eu já peguei umas mina só fazendo cover Insiste que eu sou logo Tô fudendo beats nessa party Fudendo bem, ligo e eu ligo Runa Gali, tem muita ué Tô pegando droga lá de Cali Runa Gali, sei que essa beat nada vale Tudo bem Eu acho que essa beat nada, não soumbe ché eu can't explain Me e eu, we not the same They say G, you off the chain Play with me, we bustin' brains Count it up and flip it quick Little bitch want some benefits One baby with the shit Pocket, rack and flip your shit All I smoke is gas though I can't do no regular Little freak run around for me Get your clothes and set you up Heard they want that G shit Yeah, that's something I demand Heard they out your plan Fire and murder with nobody can Bitch, bitch, face clean, top off, Maybelline Lil' freeze broke, I pissed em off, woke up, I can't get em off Count it on the kitchen floor, yeah, I'm on my shit today Got your bitch, can't get a bag, 20 for the give away Nessa party, fudendo bem, nigga, wei, eu ligo Runa gali, é muita ué Tô pegando droga lá de Cali, é rico até Sei que essa bitch nada vale, tudo bem Fudendo, bitch, nessa party, fudendo bem, nigga, wei, eu ligo Runa gali, é muita ué Tô pegando droga lá de Cali, é rico até Sei que essa bitch nada vale, tudo bem Yeah Tchau 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 Tchau